Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível o caso dos exploradores de caverna de Lone L. Fuller e antes de começar a conversar com vocês sobre esse livrinho espetacular tem alguns recados para dar para vocês o primeiro deles é que está rolando aqui no canal o sorteio de aniversário do TLT então não deixe de dar uma olhadinha aqui no vídeo que eu vou deixar no card o formulário para vocês participarem desse sorteio está lá naquele vídeo e peço também que você já deixe aí o seu joinha, certo? Vamos lá então como eu li a minha edição no Kindle eu vou deixar a capinha do livro aqui do lado, certo? essa edição que eu estou sugerindo para vocês traz uma apresentação muito boa mas muito boa mesmo, escrita pelo Célio Egídio só que é o seguinte, gente, eu sugiro fortemente que você leia essa apresentação depois do término da sua leitura, porque ela vai te dar uns spoilerzinhos sem contar que o livro é super curtinho, gente, essa minha edição aqui tem menos de 80 páginas mas então, o Lionel Fuller era na verdade um filósofo do direito e ele também lecionava na faculdade de direito de Harvard ele faleceu em 1978 e esse livro aqui, gente, é o seguinte ele na verdade foi publicado pela primeira vez como um artigo numa revista interna ali de Harvard mesmo propondo um problema moral a ser discutido em sala de aula também e aí o que acontece é que isso fez tanto sucesso isso passou a ser usado em tantas turmas enfim, até hoje em dia aqui no Brasil, inclusive esse aqui costuma ser um livrinho pedido no primeiro semestre do curso de direito mas, sinceramente, esse aqui deveria ser um livro proposto em qualquer curso sinceramente todo mundo devia ler esse livro mas vamos lá então que se trata o caso dos exploradores de caverna bem, como o próprio título diz a gente vai acompanhar aqui nesse livro o caso desses exploradores de caverna que faziam parte de um grupo que não era exatamente profissional eles faziam aquilo ali por hobby mas, enfim, eles combinaram então esses cinco homens combinaram então de participar dessa expedição rumo a uma caverna X e avisaram todo mundo deixaram a família avisada da associação dos exploradores de caverna que todo mundo sabia para onde é que eles estavam indo, certo? é importante frisar também que esse aqui é um caso fictício, né? apesar do autor do livro ter se baseado em casos conhecidos do século XIX foram casos ali de embarcações naufragadas e sobreviventes que ficaram em barcos, enfim precisaram dar um jeito ali para sobreviver enquanto o resgate não vinha então você já vai usando aí sua imaginação para saber o que é que vai acontecer com essas pessoas mas então, o Führer vai colocar então esses personagens no ano de 4.300 que é para não ter dúvida de que isso aqui é uma situação hipotética no iniciozinho do texto o autor vai dizer também que essa história se passa depois de uma hecatombe mundial aí, enfim grandes desastres aconteceram a humanidade prevaleceu enfim, você tem ali uma nova era, digamos assim e essa história se passa então em um período bem posterior a isso numa cidade chamada, aliás, um distrito, né? chamado de Newgarth se a gente for traduzir esse nome, a gente vai ter algo como um novo jardim então este é o contexto em que essa história vai se passar, certo? o que acontece é o seguinte um deslizamento, enquanto esses cinco exploradores estão dentro da caverna e aí por conta desse deslizamento eles acabam ficando presos nessa caverna porque pedras gigantescas acabam caindo ali na entrada e é a única passagem, aliás, né? para essa caverna e depois de alguns dias, né? os familiares começam a se preocupar bastante com o paradeiro, né? destes homens e, como eu tinha dito para vocês todo mundo sabia exatamente onde é que eles estavam então grupos de resgate começam a chegar ao local e aí o que é que vai acontecer? o local, por conta daquele deslizamento e tudo está muito difícil de ser alcançado mas o grupo de resgate não desiste então você tem diversos impedimentos ali você tem novos deslizamentos acontecendo inclusive, durante um desses novos deslizamentos dez pessoas que estão trabalhando ali no resgate vão perecer isso é só para você ter uma ideia da dificuldade em que esses exploradores de caverna se enfiaram mas então, mesmo assim, os trabalhos de resgate continuam e ali no vigésimo dia, né? depois do primeiro deslizamento fica-se sabendo que os exploradores de caverna tem, na verdade, um radiotransmissor um aparelhinho através do qual eles conseguem, então se comunicar com as pessoas lá de fora então um rapaz chamado Roger Wetmore vai pedir para falar ali com os organizadores ali do resgate e vai perguntar para eles, então quantos dias eles acham que ainda vão precisar para resgatá-los e aí a pessoa faz uma estimativa vai dizer assim para ele olha, daqui uns dez dias acho que a gente consegue, então resgatar vocês aí e aí a próxima pergunta que ele vai fazer é a seguinte vocês acham que a gente consegue sobreviver por mais dez dias? ele vai dizer ali o que resta ainda das provisões que eles levaram para aquela viagem então tem super pouco alimento, água, enfim eles já estão lá há vinte dias tem que se lembrar disso, hein? e o médico responde, então que provavelmente eles não vão conseguir sobreviver por dez dias ali dentro, naquelas condições aí nós temos uma pausa nas comunicações o Wetmore volta dali a pouco e vai perguntar o seguinte olha, e se a gente se alimentar da carne de um de nós aqui dentro? é possível que a gente sobreviva por mais dez dias? e aí o médico, muito a contra gosto, vai dizer que sim aí a história continua, olha só o Wetmore em seguida pergunta se seria aconselhável que eles tirassem a sorte para determinar qual deles deveria ser consumido nenhum dos médicos presentes estava disposto a responder a pergunta em seguida perguntou se havia entre os membros da equipe de resgate um juiz ou outro funcionário do governo que pudesse responder a essa questão ninguém no acampamento quis assumir o papel de orientador neste problema ele então perguntou se algum pastor ou padre poderia responder e não se encontrou nenhum que o fizesse então assim, ele tentou pedir ajuda para as pessoas ali de fora é uma situação extraordinária ninguém sabe o que fazer, nem eles lá dentro nem as pessoas de fora então assim, os exploradores tinham que decidir aquilo sozinhos e aí o que acontece é o seguinte o Wetmore tinha nos bolsos da calça um par de dados e aí eles resolvem fazer ali um sorteio para saber quem seria então consumido pelos amigos só que enquanto eles estão se organizando para fazer esse sorteio o Wetmore muda de ideia ele não quer mais que aquilo aconteça ele não quer mais fazer parte daquele sorteio, enfim só lembrando que a ideia tinha sido dele e aí o que acontece é o seguinte os demais vão dizer, olha só, a ideia foi sua é a única coisa que a gente pode fazer aqui dentro enfim, vai ter que ser assim mesmo e se você não quiser jogar os dados a gente vai jogar por você e é isso que vai acontecer então eles jogam os dados um deles vai jogar os dados também pelo Wetmore e quem é que vai ser o sorteado? ele mesmo, o Wetmore só que veja só você o que é que vai acontecer olha só, quando os homens aprisionados foram finalmente libertados soube-se que no 23º dia depois de sua entrada na caverna o Wetmore havia sido morto e consumido por seus companheiros a gente não sabe exatamente quantos dias depois daquela conversa o grupo de resgate levou para conseguir liberá-los dali mas assim, a impressão que dá é que foi realmente muito rápido então nesse ponto da leitura o leitor fica se perguntando tá, mas e se eles tivessem esperado um pouco mais? será que eles não teriam sido todos resgatados com vida? enfim, eles foram resgatados só lembrando que 10 funcionários ali do grupo de resgate morreram tentando resgatá-los eles mataram então esse amigo para poder consumi-lo, né, consumir sua carne e agora que eles estão fora da caverna, eles estão sendo julgados por assassinato veja só você e em primeira instância é decidido que eles vão então pagar com a própria vida mesmo porque lá em Newgarth existe a seguinte lei, olha só quem quer que voluntariamente tire a vida de outro será punido com a morte então você tem esses quatro amigos numa situação extraordinária matando um quinto amigo para se alimentar da carne dele e aí, eles devem ser mortos ou não? a partir daí o livro traz pra gente um julgamento em segunda instância e aí a gente vai acompanhando a opinião de todo o colegiado, né, composto por cinco juízes cada um deles vai dar ali seu parecer sobre o caso e tudo mais e eu não vou contar pra vocês o final da história mas a questão é a seguinte como resolver um caso desse, né? porque veja bem, é uma situação extraordinária esses homens passaram 20 dias confinados dentro ali daquela caverna soterrada quando eles finalmente conseguem pedir ajuda, né? eles vão se aconselhar com as pessoas que estão lá de fora e o médico responsável ali pelo resgate diz pra eles que se eles consumirem a carne de um deles é possível que eles sobrevivam por mais 10 dias então assim, como é que a gente sai dessa situação? então veja bem, a gente pode pensar aí em diversas como é que eu vou dizer? discussões éticas aí se a gente pensar na ética cristã é lógico que ninguém vai matar o próximo pra se alimentar dele mas se a gente considerar que eles estavam ali num estado de natureza de repente, então as leis de fora já não valem mais enfim se existe uma possibilidade de sobrevivência é isso que eles precisam fazer é uma coisa muito complicada porque a gente pode até pensar que uma situação em que canibalismo é a única solução isso é uma situação impensável, né? você jamais colocaria nessa situação e tudo mais mas e aí? se você estiver dentro daquela caverna e essa for a única saída será que você não vai cogitar essa ideia? conforme o julgamento em segunda instância vai rolando a gente vai acompanhando ali alguns outros detalhes então a gente vai descobrir, por exemplo que todos eles tinham família, tinham filhos então, além da questão da sobrevivência própria você ainda tem o agravante, né? de precisar prover pra família que tá lá fora ao mesmo tempo que a gente pode pensar assim poxa, mas não era nem o trabalho deles, né? aquilo ali era um hobby o que eles foram fazer no meio do macabão? enfim é uma situação muito difícil inclusive um dos juízes vai se abster ele não vai votar coisa que, aliás, não é possível, né? no nosso sistema, né? todos os juízes precisam votar de alguma forma ali mas lá em Newgarth, em 4.300 d.C. esse cara vai simplesmente dizer olha só, joga minha toalha não sei o que fazer votem aí vocês então, sei lá, gente no fim das contas eu acho que eu morreria de fome mesmo eu não teria coragem, né? se o restante do grupo decidisse fazer ali o sorteio, né? façam aí o sorteio façam o que vocês quiserem mas não tenho nada a ver com isso não sei eu esperaria o resgate mesmo porque eu não tenho certeza, né? a gente não tem esse dado aqui no livro do Fuller, né? a respeito de como é que andava a temperatura ali dentro daquela caverna então você mata aquele amigo pra se alimentar dele ok, maravilha, né? você tem quilos e quilos de carne ali só que você vai ter que consumir aquilo ali com uma certa rapidez, não é mesmo? acho que no dia seguinte você já não pode mais voltar ali comer mais um pedacinho então seria uma solução momentânea, né? mesmo porque o resgate lá o doutor responsável pelo resgate vai dizer ali pra eles que olha, pode ser que em até 10 dias a gente resgate vocês aí ou pode ser que não e aí, eles vão continuar matando os demais, né? até serem resgatados olha, é uma situação tenebrosa então assim eu provavelmente morreria de fome me digam aí nos comentários o que é que vocês fariam nessa situação recomendo fortemente essa leitura a todos vocês então não importa a área em que vocês atuem ah, mas esse é um livro indicado pra turmas de direito enfim, é pro primeiro semestre então o juridiqueza aqui tá bem light isso aqui traz discussões infinitas, gente pra vocês terem uma ideia eu li esse livro antes do carnaval e eu ainda estou pensando nessa história acabei relendo antes de fazer esse vídeo já percebi alguns outros detalhes que eu não tinha percebido na primeira leitura então sim, esse é um livro para ler e reler e pensar e passar adiante também então espero realmente que vocês leiam esse livro é muito curtinho, gente depois vocês voltem aqui e me deem a opinião de vocês, certo? então é isso não deixe de compartilhar o vídeo vejo vocês nos próximos vídeos do canal um beijo grande e até mais e até mais e aí